Para todo o Brasil, Marciano Mendes Marciano Mendes, a paixão do arrocha Cuida de mim, preciso de alguém Que cuida de mim, estou tão cansado De viver assim, estou só Muito só, tão só Vem que eu preciso, você bem perto É o que eu preciso, traz seu calor E o seu sorriso, seu amor Doce amor, amor Lembranças trazem saudade A solidão traz o tédio Seu sorriso, seu amor É o meu remédio Sua presença alivia Tudo é bonito entre nós Emoção, muito amor Na sua voz Cuida de mim, preciso de alguém Que cuida de mim, estou tão cansado De viver assim, estou só Muito só, tão só O que eu preciso, você bem perto É o que eu preciso, traz seu calor E o seu sorriso, seu amor Doce amor Doce amor, amor Lembranças trazem saudade A solidão traz o tédio Seu sorriso, seu amor É o meu remédio Sua presença alivia Tudo é bonito entre nós Emoção, muito amor Na sua voz Cuida de mim, preciso de alguém Que cuida de mim Preciso de alguém Que cuida de mim Preciso de alguém Que cuida de mim Marciano Mendes Para todo o Brasil